Vamos seguir aqui um cavalo morto, ficou jogado no meio da rua ali na QNM 22, isso foi lá em Ceilândia. Coloca as imagens pra gente aí, gente. Triste demais essas imagens, né? O animal vai ali andando, cambaleando e continua carregando a carroça, mas gente, o bicho tá visivelmente exausto e acaba caindo ali no meio da pista. Os dois homens tentam arrastar o cavalo, como não conseguem, simplesmente abandonam o bicho ali mesmo e vão embora. Existe uma lei de 2016 que proíbe a circulação de veículos de tração animal em áreas urbanas aqui do DF, né? No ano passado a Secretaria de Trabalho começou a cadastrar esse pessoal aí, os carroceiros, mas até agora, pelo jeito, nadinha mudou. E esse cavalo ficou lá no fim de semana, ele ficou lá no meio da rua, morto ali na pista. Pode rodar aí a sonora pra gente. A situação dos cavalos em Brasília, utilizados como veículos de tração animal, as famosas carroças, é uma situação antiga, delicada e que nunca tem atenção devida aos governantes. Nós temos uma legislação de 2016, que entrou em vigor em 2018, porém não foi regulamentada. E mesmo após duas decisões judiciais determinando a regulamentação e aplicação da referida lei, nós nos deparamos com situações medievais e dantescas, como essa retratada na Ceilândia, onde um cavalo morreu após trabalhar até a exaustão. É inadmissível que na capital do país nós tenhamos que conviver com carroças no meio da esplanada dos ministérios. Foram propostas várias alternativas para que essas famílias tivessem outros meios de vida, com muito mais dignidade, saindo da informalidade e assim acabando com essa crueldade que deixa a sociedade indignada. Esse anseio de acabar com as carroças no Distrito Federal é antigo e é de toda a sociedade. Não apenas das ONGs de proteção e defesa animal.